Ah, vai tomar no cu Eu não consigo nem escrever nessa merda celular De filho da puta, velho Porra, mano Eu tô aqui tentando dialogar com os caras O jogo fica fechando Tomar no teu cu também, velho Ah, não? Como é que escreve nessa desgraça, filho da puta? Olha lá, eu tô escrevendo aqui nessa merda, pode Aí eu tô escrevendo um bagulho Não sai, velho Inferno, inferno Olha lá, olha lá, olha lá, desgraça Olha lá, um monte de letra desgraçada sai Aí eu quero escrever um bagulho Não sai O jogo fica saindo e fechando essa merda Inferno Porra, velho Que merda é essa, velho? Os malucos nem sabem o que eu tô digitando aqui, ó Né, velho? Que merda desse celular, filho da puta?